Olá galera, meu nome é Nathan Ferrazzi e eu tava tirando um repertório aqui pra uma live e eu lembrei que uns dias atrás eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se vocês querem saber como é que eu tiro o repertório e hoje eu vou estar mostrando pra vocês Eu tento sempre fazer as coisas do jeito mais eficiente, mais prático gastando o mínimo de energia possível Eu sempre tive muita dificuldade com partitura, principalmente com a parte rítmica mas até hoje o jeito mais eficiente que eu achei foi usando partitura e cifra mas não é nada tipo muito difícil não, até porque eu não tenho muita... Primeiro, é legal a gente analisar o quanto de detalhes aquela gig ou artista vai querer que você tire porque é muito diferente você tirar uma música que vai pra um DVD, uma gravação em estúdio do que pra um freelance na noite que você vai tocar uma vez só, por exemplo Dois, também é legal analisar qual que vai ser o formato da gig por exemplo, eu sou guitarrista nessa live que eu tô tirando o repertório tem muita música que tem intro de piano e alguns versos que é voz e violão mas nessa gig não tem piano, então eu vou estar fazendo muitas partes que seriam do piano então todo arranjo tem que ser pensado pra você conseguir preencher e se encaixar melhor na giga Terceiro, é muito importante a gente ter a... A maioria das músicas não tira com o instrumento na mão, só com o papel, a caneta e tá ouvindo ela e pra isso é legal a gente treinar muita percepção e principalmente muita harmonia pra ficar bem fácil de identificar e com isso economizar muito tempo E a partitura é pra gente não precisar ficar lembrando na hora, tá tudo no papel Se você também tem um pouco de insegurança com a partitura uma ideia que eu tive esses dias é você gravar uns 15 segundos da intro da música com o celular mesmo WhatsApp, seja o que for Porque aí, tá na hora H, todo mundo olha pra você, você olha pro papel, não consegue entender o que tá lá Você bota o celular 5 segundos e escuta Só que, obviamente, isso serve pra ensaio, obviamente ao vivo você não vai poder tá usando Você não vai falar pro artista esperar, né? Quanto à harmonia, se você não sabe, eu tenho pensado em fazer um curso Se isso te interessa, deixa aqui nos comentários pra mim saber Valeu! Então vamos lá, você pode estar rodando no meu notebook Eu vou estar usando um caderno pautado aqui e uma lapiseira Se você quiser usar isso de forma digital, eu também vou mostrar no final do vídeo Então vamos lá, galera, agora que a gente já tem em mente tudo que eu falei antes Do nível de detalhes, dos pré-requisitos, entre aspas A primeira coisa que eu faço é só dar o play na música e dar uma ouvida nela Pra sacar mais ou menos o que eu vou estar fazendo de acordo com a guia Então eu vou dar o play pra gente dar uma ouvida aqui Beleza, se você quiser ouvir ela é só acessar o link O que eu pensei? Eu vou estar fazendo essa melodia do começo E também vou ter que fazer o acorde ao mesmo tempo Mais ou menos naquela vibe que o Matheus Assato faz bastante, né? E aí é legal bateria dar aquelas ambiências no prato e tal Só pra ficar mais preenchido, né? E aí beleza, é só começar a anotar Já vou aqui passar um monte de manha Pra evitar o máximo de que a gente se perca Porque é muita coisa em volta da gente Pode ter iluminação e tal Escrever o nome da música aqui, né? E o bom da gente tirar sem instrumento é que não importa muito o tom que tiver a música rolando Eu vou colocar o tom que a cantora pediu aqui E pra ficar mais fácil de achar a música depois que já tiver um monte Eu faço um quadrado assim Beleza, eu gosto de anotar mais ou menos o andamento da música Qual que foi a forma que eu aprendi de saber o andamento da música sem ter nenhuma referência? É listar umas músicas que você consegue lembrar bem rápido mesmo As músicas já estão bem impregnadas na sua mente E saber mais ou menos o andamento original dela Eu vou deixar a lista das músicas que eu tenho aqui Mas é legal vocês fazerem a sua própria lista Vou dar um exemplo clássico Aquela música Staying Alive Ela está em 100 BPM E essa música aqui como vocês podem ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Essa música está em 160 BPM Porque eu já conheço essa música que está na lista Então aproximadamente 160 BPM É muito legal a gente definir essas coisas pra gente já bater o olho e saber onde está Por exemplo, está o bolo de coisa lá Que de arredondamento, que tiver quadrado o nome de música Mas uma coisa Muitos ritmos não tem nenhum nome específico Por exemplo, baião, forró, todo mundo sabe E aí o que eu fiz? Eu peguei esses ritmos que não tem um nome definido Eu gravei cada um deles no violão E inventei qualquer nome pra eles E não importa muito o nome O mais importante é você conseguir lembrar na hora Por exemplo, eu chamei isso aqui de romântico E aí o que eu faço? Eu coloco o nome do ritmo aqui Mas beleza, eu vou estar na guitarra fazendo solo Eu não acho que vai ficar legal ficar fazendo Igualzinho um violão na guitarra, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dedilhado Vocês vão perceber que o mesmo ritmo tem várias variações É só você colocar o nome do ritmo E colocar esse tipo de variação que você quiser No meu caso aqui foi o dedilhado Poderia ser uma ideia abafada com a mão e tal Galera, eu até peço desculpa aí quem sabe mais de pastura Mas eu faço meio na gambiarra, saca? Como é só pra mim mesmo que eu faço Então agora eu literalmente só ouvi e anotava Uma dica legal é a gente ter memorizado as células rítmicas Por exemplo, eu bato o olho nessa célula aqui, ó Eu já sei que soa desse jeito, saca? Você não precisa ficar processando isso Mas pra isso é treinar bastante mesmo Galera, eu sempre tento focar principalmente no início da música Porque é inércia, galera Se a música começou, é muito mais fácil dela continuar Aí aqui é o acorde E aí beleza, vocês viram que esse acorde durou dois compassos No jeito que eu tô escrevendo aqui, né? Nesse caso aqui eu notei dobrado Mas se você quiser, você pode anotar também Se eu não me engano, na pastura O jeito certo de você falar que uma coisa vai repetir no próximo compasso É você usar aquele símbolo de porcento Que é você usar um risco assim e dois círculos, né? Mas eu achei muito mais prático se eu fazer só dois riscos assim, ó É muito importante a gente ter desenvolvido o nosso pulso interno E não perder os compassos da música Ou seja Ficou mais um compasso Repetiu Aí já foi pra outro acorde Vou anotar o acorde aqui Se você tem dificuldade de saber só com o ouvido assim Não tem problema É só você pegar o instrumento e ir tentando E já ir transpondo pro outro tom Eu não vou colocar a nota da melodia aqui Porque o próprio acorde já tem a nota da melodia Vocês perceberam que tem um detalhe aqui na viola, certo? Eu não vou anotar Porque isso naturalmente A gente vai percebendo enquanto a música estiver rolando ao vivo lá A gente vai aprendendo a preencher os espaços e tal Se outro músico pode preencher essa parte também E aí beleza Agora eu imagino que isso aqui deve se repetir, né? Aí antes de eu colocar aquele ritornelo aqui Pra mostrar que vai repetir desde o começo Eu dou um confere antes Porque pode ser que chegue aqui e já mude, né? Aí eu vou ter que apagar e tal Então sempre antes de eu colocar o ritornelo Eu confiro se vai estar realmente isso aqui Segunda volta já, né? Ó, aqui mudou, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui vai ter um ritornelo A gente coloca um 1 aqui E aqui um 2 Eles soltaram um Si, né? Eles soltaram o acorde, né? E aqui pra não ter erro Eu coloco o nome do acorde em cima Pra saber que realmente bateu o acorde Aí beleza Essa parte aqui Eu acho que vai ser legal fazer o violão Eu vou estar com o violão do lado Já no tripé que já fica preparado pra tocar E é isso aí Eu coloco o violão aqui E o ritmo, né? Até porque aqui não vai ser dedilhado mais É só o nome do ritmo Então como agora é só o acorde Vamos tentar fazer de primeira já Você pode usar a música, né? Você não sabe o que falar Quando diz que vai embora Minha calma é vaga na hora Ó, aqui já mudou, ó Ficou um compasso a mais Então não vou fazer o ritornelo Eu coloco duas barras aqui Só pra separar melhor Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É duas vezes Uma manhã legal Aí a galera que manja de partitura Vai doer de ver isso aqui Mas em vez de apagar esse acorde aqui Eu vou colocar ele em cima, ó Aí já bateu o olho aqui Vai saber que isso aqui é duas vezes Mais prático Beleza Mais uma parte, né? Pra quem vai contar os seus meses Na hora em que mais precisar Aí eu quero ver Aqui é um break, né? Bambam, bambam, bambam Na hora em que mais precisar Aí eu quero ver Agora a gente vai chegar no refrão, né, galera? É legal a gente ir escrevendo Só pra ficar mais fácil de achar Se a gente parar no meio da música Precisa voltar lá do meio e tal Então vamos lá Aí eu quero ver Aí eu quero ver Quando a saudade bater É pra te derrubar Pra quem vai correr Pra quem vai ligar Beleza, aqui solta o acorde E volta na intro, né? Em vez de eu escrever a intro de novo Eu vou colocar aqui intro Eu já sei que tá aqui na intro, né? Mas se fosse, por exemplo, pré-refrão Eu colocaria aqui pré-refrão Onde é o pré-refrão E só faria desse jeito aqui, ó E vamos conferir Só que tá aqui embaixo, né? Vou colocar do jeito que eu sei Que eu vou lembrar aqui, ó Ela já vai voltar pra esse acorde aqui, ó Com o acorde Pra gente confirmar Que vai ser esse acorde Como a gente tá no chão da música, né? Então ficou assim, né? Acabando a intro Já volta Entrou o verso Beleza, galera Como eu acho que vai repetir bastante O que tava lá em cima E é uma música até simples Bem previsível O que eu faço? Eu só dou uns Esticado aqui Beleza E aí eu vou ouvindo a música até o final Se vai ter alguma mudança Algum break Alguma coisa assim Se tiver, eu anoto Se não tiver, eu encerro a música aqui Vou adaptar isso aqui Pra ser só um dedilhado Vai ser legal E é isso, cara Anotei o final da música Geralmente quando não tem detalhe É só ir sentindo mesmo Pra onde a gente tá indo a banda Dependendo da gig Pode ser que não siga certinho O mapa da música Então tá bem tranquilo Tinha esquecido de colocar Esse retornelo aqui do refrão Viu, galera? Foi mal Galera, só uma dica legal Que eu lembrei aqui Pra complementar Eu tô tirando essa música aqui Chama Costumes Da Paula Fernandes Em vez de eu ficar escrevendo Toda hora o acorde Pra ser mais prático Olha o que eu faço aqui, ó Se o acorde for repetindo O próximo compasso E mudar só uma coisa Eu escrevo só o que mudou Um exemplo aqui, ó Não pensei Que me fizessem falta Umas poucas palavras Dessas coisas simples Galera, se eu fosse usar de uma forma digital Provavelmente eu ia usar esse software aqui, ó Crescendo Music Notation Tá aqui o exemplo de uma música Que eu acabei de tirar aqui E é basicamente a mesma coisa Tem as mesmas funções Aqui eu consigo escrever Fazer os textos certinho As cifras eu coloco aqui em cima da pauta Tamanho mais ou menos 20 Se eu fosse esses escritos aqui em cima Que são, por exemplo, refrão Mudança de rípede Eu boto em 15 Eu deixo na fonte que já veio mesmo Pra ser bem prático Bem rápido E é isso Bem simples e direto Então beleza, galera Eu vou tentar mostrar pra vocês Mais ou menos como é que ficaria Se você tiver interesse em saber Qual que é o meu pedalboard Eu vou tentar deixando aqui O vídeo que eu já fiz sobre ele Primeiro eu vou mostrar Como é que eu tocaria Se tivesse a mesma gig E os mesmos instrumentos Que tá na música original Pra vocês verem Como é que é importante Adaptar o arranjo pra gig Original Agora eu vou tentar tocar Como eu tocaria Sem piano Sem ter violão E tal Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês puderem deixar o like Comentar e se inscrever no canal Me ajuda bastante Grande abraço Tchau